Badu, gosto muito dos seus vídeos e você sempre fala muito que estratégia é muito importante. Eu tenho dificuldade pra definir a minha estratégia, a minha alocação. É errado usar a mesma estratégia do Primo Rico, que ele chama de a Arca, com 20, 25% em cada classe? Essa foi a pergunta que eu recebi de uma seguidora que já tem um patrimônio bem considerável. Não é pouco dinheiro que ela tem, não. Ela tá ali entre 30 e 35 anos de idade também e fez essa pergunta aqui pra mim. Enfim, depois eu conversei um pouquinho melhor com ela ali, fiz algumas perguntas mais diretas ali. E essa dúvida dela com relação à alocação é uma grande dúvida de muitos de vocês. E eu vou responder nesse vídeo aqui se é errado ou não. Não vou ficar em cima do muro, tá? Eu vou falar exatamente o que eu acho. Vou inclusive explicar por que eu dei a resposta que eu dei pra ela e tentar fazer esse vídeo aqui também de forma isenta, imparcial, até porque eu sempre deixei claro aqui e lá no meu Instagram também, sempre que eu falo ali que eu gosto pra caramba do trabalho do Tiago Nigro, do Primo Rico ali, de toda a galera do grupo, todos os grandes influenciadores que prestam esse bom trabalho aí, do Bruno Perini, Joel Jota ali do grupo. Inclusive, eu tive lá um tempo atrás participando de um treinamento presencial. Com eles tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ali o Bruno, o Joel, o Tiago. Muitos insights bacanas, inclusive, era um treinamento de marketing. Eu até tô devendo um vídeo que eu prometi aqui no canal pra vocês. Eu prometi lá no Instagram que eu ia gravar aqui pra compartilhar muita coisa que eu aprendi lá. Tô devendo, acabei que não gravei. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso ainda, comenta aqui embaixo, né, se vocês querem, que ele foge um pouco do nicho aqui do canal, do assunto que a gente costuma tratar. Mas se vocês acharem interessante, eu gravo sim. Nesse vídeo aqui, eu vou procurar me ater especificamente somente à estratégia de investimentos e alocação pra responder a essa pergunta que, como eu disse, é a dúvida de muitos de vocês e de muita gente. E sim, no longo prazo, um dos fatores fundamentais pra você ter sucesso nos investimentos é caminhar sempre com uma alocação inteligente e eficiente. Não tenha dúvida. É uma alocação que maximize o retorno da sua carteira de acordo com o nível de risco que o seu perfil de investidor te permite correr. Presta atenção que, às vezes, muita gente não entende isso daqui, tá bom? Seja o Tiago Negro, essa seguidora aqui que fez a pergunta da dúvida, ou qualquer outro investidor que seja, né? Ele tem um retorno A que ele quer, mas a carteira possui um nível de risco B. O grande objetivo do Tiago, com certeza, e de qualquer um, deve ser obter o retorno que ele deseja com o menor nível de risco possível. É a alocação que vai fazer você não se desesperar quando a Bolsa de Valores cair, quando os fundos imobiliários caírem, quando as criptomoedas desabarem ali, você não ficar doido. É a alocação também que não vai permitir que você seja, por exemplo, muito influenciado por vieses ou ruídos, né? Quer um exemplo? Por exemplo, o FOMO aqui, ó. Fear of missing out, o medo de ficar de fora. Vou falar um pouco sobre isso. Quando você tá muito exposto ali em ações e a Bolsa cai, você pode ficar com medinho ali e acabar vendendo no prejuízo, tomar esse baque aí. Mas geralmente essa exposição maior começa a se desenvolver quando a Bolsa tá subindo e o investidor fica com medo de perder essa carona, essa alta ali, e acaba seguindo o comportamento de manada e colocando muita coisa na Bolsa ali, esquecendo da alocação que ele havia definido previamente na carteira, se é que definiu. Tem muita gente que investe sem estratégia aí. Então vamos entender um pouco sobre essa estratégia aqui do primo, do Tiago Nigro, que apesar de muito simples, ela é muito eficiente na minha opinião. E no final eu vou explicar por que eu respondi pra seguidora que no caso dela, talvez não seria inteligente seguir essa mesma estratégia, essa mesma alocação. Qual que é a lógica por trás da alocação do Tiago Nigro que ele chama de ARCA? Segundo ele, a ARCA é, na verdade, uma abreviação de quatro classes de ativos. A, ações brasileiras. R, real estate, ativos imobiliários. C, caixa. E A, ativos internacionais. Então a ideia por trás da metodologia aqui é que a carteira seja dividida entre essas quatro classes de ativos, mas pra fazer isso, antes de tudo, o investidor precisa entender, de fato, qual que é o papel de cada quadrante, de cada classe aqui dentro da carteira de investimento. Então caixa, por exemplo, segundo o próprio Tiago, permite que você tenha tranquilidade e sanidade em momentos de queda do mercado. E eu concordo muito com isso aqui, eu já vou explicar por que já já, dá só uma segurada aí. Ações estrangeiras também aqui no caso podem segurar a carteira em muitos momentos de instabilidade política e econômica, por exemplo, no nosso país, desde que não seja uma crise global, obviamente. Inicialmente é até fácil a gente entender aqui e montar essa alocação. Então você pensa numa pizza grande de quatro pedaços, quatro quadrantes aqui, é só definir a porcentagem de 25% em cada classe de ativo e dessa forma a gente tem uma carteira bem diversificada. Isso aqui é verdade. Mas apesar de bem diversificada, você pode estar fazendo uma grande burrada. Segundo o próprio Tiago, não necessariamente o investidor deve seguir a risca os 25% em cada classe. E isso eu concordo também. Lembra que eu falei que depende muito do perfil? Se o seu perfil é muito conservador, não adianta você querer se expor demais em renda variável. Então se liga aqui, seja qual for o percentual que você for definir para cada uma das suas classes de ativos, um dos conceitos mais importantes dessa metodologia de alocação de ativo aqui, asset allocation, é o ato de rebalancear, redistribuir periodicamente a sua carteira de investimentos. para fazer com que a exposição em cada classe volte para o percentual, ou pelo menos para bem próximo do que você definiu. Independente da sua alocação, isso vai fazer com que você, na média, compre mais barato e venda mais caro os ativos de cada uma das classes ao longo do tempo. A prova disso é o backtest desde 2014, utilizando os índices que representam cada um dos quatro quadrantes da arca. Enquanto a arca, com rebalanceamento, rendeu cerca de 170% ao longo de seis anos, que é um bom retorno, a arca, sem o rebalanceamento, teve um retorno de aproximadamente 130%. Uma parte que gera, eu nem diria polêmica, mas muito questionamento, discordância, opiniões diferentes, é o fato de o primo deixar ali 25% em caixa. Existem até estudos que, de certa forma, comprovam que ter tudo isso de caixa não é vantajoso no longo prazo, que não vai melhorar os seus resultados, inclusive. Mas eu defendo, sim, a ideia de ter sempre caixa. Sempre falei isso aqui no canal, sempre deixei claro. Não importa se você vai ter 10%, 15%, 5%, 20%, até mais em caixa, isso depende do seu perfil. É claro que quanto mais caixa, liquidez você tem, mais você limita os seus retornos nas outras classes. Mas o ponto não é esse. O papel do caixa, na minha opinião, nem é o de minimizar a volatilidade da carteira. É claro que isso acontece consequentemente também. Mas o caixa minimiza as nossas falhas de comportamento, que estão ligadas à nossa personalidade aqui, ao nosso nível de conhecimento também, de autoconhecimento principalmente, e a nossa experiência no mercado financeiro, no mercado de investimentos ali. Tudo isso são inputs que planilha nenhuma vai conseguir te responder quando você estiver definindo aí, querendo definir a sua alocação. São coisas que só o investidor pode saber e que, às vezes, nem ele sabe ainda, como, por exemplo, a tolerância ao risco. Geralmente, quem está começando ali tem pouco conhecimento e zero experiência. Se você ficou até aqui comigo no vídeo e está gostando desse conteúdo aqui, eu já aproveito aqui para pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo e considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal para acompanhar muito conteúdo sobre investimentos diariamente aqui que eu costumo produzir. Agora, se liga nisso que eu vou te falar aqui agora, porque isso pode mudar a sua visão, a visão que você tem sobre qual é a melhor estratégia para seguir nos investimentos. Não importa se a sua estratégia é a melhor de todas no longo prazo, se historicamente ela é campeã disparada, e apesar até de retornos passados não garantirem retornos futuros, digamos que isso se repita nos próximos 20, 30 anos ali, que ter, por exemplo, 100% em ações no Brasil, nos Estados Unidos, seja a alocação que vai mais ter trazido retorno daqui a alguns anos. Não adianta nada você seguir a estratégia de maior retorno se durante a jornada você não tiver estômago para executar, para manter essa estratégia, para ser fiel a ela. Isso aqui eu nem vou abrir aspas, foi eu mesmo que inventei essa frase aqui agora. O retorno do investimento, ele não é o retorno do investidor. Badu, que negócio é esse? Como assim? É porque existe um componente que você vai sempre carregar com você ao longo da jornada, que é o seu comportamento. Você nunca vai se livrar dele. Você vai ser influenciado por emoções ao longo da sua vida, principalmente, e nos investimentos, às vezes, isso faz com que a gente tome decisões erradas, decisões precipitadas, e quando você está com a alocação errada e isso acontece, é muito pior. Então, qual que é a minha dica para quem está começando nos investimentos? Como é que você pode montar um portfólio de maneira inteligente para ser eficiente ali? Tudo depende do seu perfil, por isso a diversificação e a alocação de ativos é diferente para cada pessoa individual. O nível de risco que você vai poder assumir depende de alguns fatores, como eu disse, como seu nível de conhecimento e autoconhecimento, vou repetir aqui para ficar bem claro, a sua personalidade ou o seu nível de controle emocional, basicamente, o quão forte é o seu estômago para a volatilidade no mercado de renda variável, o seu horizonte de tempo, e outro ponto muito importante é o tamanho do seu patrimônio também. E aqui tem um negócio muito peculiar, uma coisa muito peculiar. Na maioria das vezes, a gente tende a pensar que quanto mais nova for a pessoa, mais risco ela pode assumir. Talvez nos esportes seja uma verdade absoluta, tudo mais constante até que sim, mas imagina que uma estudante de 18 anos morando sozinho, pagando faculdade, aluguel ali, às vezes ele possui tantos objetivos de curto e médio prazo, com foco até no aumento de renda, profissionalização, que ele pode preferir não se arriscar tanto nos investimentos, pois não tem nada de errado nisso aqui. Já uma senhorinha de 75 anos, dona de uma fortuna de 200 milhões de reais, conquistada à base de muito risco, tanto na Bolsa quanto no empreendedorismo, no mundo empresarial, ela pode separar ali um quarto dessa fortuna investida em opções extremamente seguras, renda fixa, o que já é mais do que suficiente pra ela e pras suas próximas gerações ali, e correr muito mais risco na outra parcela do patrimônio, se ela quiser. O fator tamanho do patrimônio pesou muito aqui pra definição do perfil, no caso do exemplo, muito mais do que o horizonte de tempo, percebe? Então depois que você tiver clareza do seu perfil e dos seus objetivos, aí fica mais fácil, você precisa conhecer as classes de ativos, entender o papel de cada uma delas ali na sua carteira, e aí sim você parte pra definir os percentuais. E você já deve ter percebido que não existe nenhuma fórmula mágica aqui, que crie uma carteira de investimentos ideal pra todo mundo num passe de mágica. Não tem isso. Você vai precisar descobrir qual que é a forma de diminuir o risco do seu portfólio sem perder a rentabilidade que você quer através da diversificação inteligente. Só com conhecimento você consegue isso aqui. Claro que não tem milagre, não adianta você querer os melhores retornos do mundo com risco da renda fixa soberana dos Estados Unidos. Isso aqui não vai acontecer, pode esquecer. Você quer mais retorno, você vai ter que correr mais risco. O que você pode é otimizar pra conseguir o retorno desejado com o menor nível de risco que for possível, entendeu? Então existem três principais níveis aqui de diversificação. A diversificação quanto às classes dos ativos que eu falei, é a forma do investidor escolher ali diferentes produtos financeiros cujos riscos ali às vezes tem pouca correlação. Por exemplo, investir em títulos públicos de renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos internacionais, criptoativos, commodity, ouro, etc. Tudo isso aqui mais ou menos na linha da arca mesmo do Tiago Negro ali com relação às classes. Aí quando uma classe ela estivesse sofrendo, apanhando ali em termos de rentabilidade, outras classes podem segurar o desempenho médio da carteira e reduzir a volatilidade do seu patrimônio, entendeu? Tem a diversificação com relação aos setores e segmentos também, que é muito importante. E aqui o investidor precisa investir em diferentes setores da economia, ou seja, ações de empresas que atuam em construção civil, varejo, setor financeiro, tecnologia, alimentos, etc., entendeu? Fundos imobiliários, por exemplo, vai pegar logística, shopping, corporativo, residencial, enfim. Daí caso algum setor passe por alguma dificuldade ali, a sua carteira ela vai sentir menos. E foi pensando nesse ponto aqui que eu respondi para a seguidora que ela não poderia seguir a alocação de 25% em cada classe ali, talvez, da mesma forma que o Primo Rico. Eu já vou explicar a vocês a situação dela, porque a gente continuou conversando para que eu pudesse entender melhor e aí sim desse a minha opinião. Mas antes disso tem também a diversificação geográfica, que é a forma de um investidor ficar exposto a um número maior de países ali, de moedas diferentes também. Isso faz com que os riscos ligados aos países nos quais as empresas estão operando ali sejam diminuídos, mitigados. É como o Bruno Perini fala, todo mundo quer ser o Buffett, mas cadê o Warren Buffett da Venezuela? Eu acho que não tem. Meus amigos, sempre que você for fazer, sempre que a gente for fazer qualquer investimento, nós precisamos pensar antes de tudo na criação de um portfólio diversificado de forma inteligente para que seja eficiente. Isso que vai minimizar perdas e trazer retornos consistentes ao longo do tempo. No caso da seguidora aqui que fez a pergunta, eu disse que talvez não seria tão interessante para ela ter os 25% no mercado imobiliário na Bolsa de Valores, porque ela informou que possuía um imóvel comercial, que ela aluga e que gera uma renda até legal, e o valor desse imóvel é maior do que o patrimônio que ela tinha nos investimentos no mercado financeiro, o dinheiro na corretora ali. Por isso que eu disse que além de definir cada percentual de acordo com as particularidades dela, ela ia ter que fazer isso, que provavelmente no caso dela seria melhor reduzir a posição no mercado imobiliário. Cada um faz o que quer, né? Porque só o imóvel físico que ela tinha, que apesar de não dar uma boa diversificação no setor imobiliário, era bem localizado, pagava um bom aluguel, isso já dava uma exposição muito grande na classe de ativos imobiliários. Então investir de acordo com o método do Tiago Nigro, a ARCA, não é errado de forma nenhuma. Na minha opinião, na verdade, é mais ou menos o que todo mundo deveria fazer mesmo, de alguma forma ali. Errado é só travar o percentual de 25% em cada classe, como se fosse o recomendável para todo mundo, e ele mesmo defende isso. Mas se você investir com base em uma estratégia de alocação de ativos, legal ali, respeitando seu perfil de risco também, e minimizando ao máximo, que você não vai conseguir 100%, os erros causados por falhas de comportamento, você não precisa ser um gênio para conseguir bons retornos no longo prazo. Tudo isso pode até ser muito simples, mas não é fácil, e uma boa pitada de disciplina e paciência, sem moderação, vão te ajudar muito na sua trajetória. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui, que a gente se vê no próximo. Tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri